Sete horas e seis minutos. Repita. Sete e seis. Vamos seguir por aqui? Ó, a Secretaria de Saúde de Maringá registrou oito novos casos de covid-19 e nenhuma morte no boletim que foi divulgado ontem. Casos ativos agora, o número de casos ativos chama atenção porque está abaixo de duzentos, são cento e cinquenta e três. Aí eu já vou pra Curitiba pro Fernando nos atualizar sobre os números estaduais, Fernando. Paulo Caetano, o Paraná contabilizou seiscentos e setenta e um casos e apenas catorze mortes. O Estado soma agora um milhão quinhentos e sessenta e sete mil trezentos e noventa e nove casos e apenas, apenas e apenas, e quarenta mil quinhentos e vinte e nove óbvios. Um número bastante elevado. Aí eu vou te falar uma coisa, Paulo Caetano, o número de mortes está alto aí no norte do Paraná. Você vê Londrina, quatro casos fatais, ganhou de Curitiba que teve apenas três, mas a Secretaria de Saúde da capital confirma apenas uma morte. Cascavel aparece com dois e a região metropolitana de Curitiba apenas uma morte. Então, esse covid, se Deus quiser, está indo e só deve voltar no outono ou no início do próximo inverno. Se conseguisse sobreviver.